Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Pabllo Camargo, sou um dos sócios da FK Partsments. Você sabe me dizer qual que é o MTM do swap de LIBOR que você fez no mês passado? Sabe falar se o head cambial que o banco ofereceu para você está realmente fazendo efeito na sua exposição? Para você ser um head de tesouraria de uma empresa, você precisa saber responder a essas perguntas. Aprenda a responder essas perguntas através do nosso curso Derivativos nas Tesourarias. Na semana que vem, dia 25 de setembro, nós vamos fazer uma live com os especialistas de mercado. Eles vão te ajudar a entender como funciona esse mercado e o que o nosso curso vai ensinar para vocês. Grande abraço!